E aí galera, aqui é KNG Animes e voltamos mais uma vez com o Bach, mas especificamente para estar falando aqui de Bachirahem, capítulo 7, que por sinal, finalmente saiu aí completo para a gente comentar, vou falar com vocês sobre tudo o que aconteceu, dá uma pincelada no enredo, mas como vocês bem sabem, em breve sai a versão em português, vou traduzi-lo tudo bonitinho e aí trago acertadinho para vocês. Mas por enquanto, vamos comentar de todo o vazamento, o que saiu e eu tenho que dizer a você, o Hanada é insistente, e a gente viu já na partezinha do vazamento que o negócio não está fácil para ele não, mas o cara não desiste, então vamos comentar sobre tudo isso, fica ligado aqui no canal que sempre está saindo conteúdo de Bach e outros animes, então deste resenha, deixa eu rolar e simbora para o capítulo. E logo de cara, temos aí a capa da revista, que a capa em si é com o Bach, inclusive fazendo propaganda para a sua segunda temporada de Bachirama, Son of Ogre, que está assim passando na TV, está sendo um sucesso, pelo menos a primeira parte desse arco da segunda temporada foi um sucesso absurdo, a segunda parte de Bachirama a gente sabe que não foi, mas mesmo assim continua a propaganda rolando aí. E aí também tem falando sobre o anime de Shai que está lançando, então fica aí a informação. Depois vemos logo o início do capítulo, que não tem capa, ele já inicia com tudo, já inicia o capítulo 7 mostrando ali de onde tinha parado, voltando um pouco da treta que tinha acontecido, né? Com relação a colchou versus o Hanada. E aqui a gente tem uma reciclagem onde o Hanada dá um chute na sua roupa, mostrando mais detalhes, mais focada, mostrando até o dedinho dele, não sem a necessidade, mas isso acontecendo. A gente vendo por outro ângulo agora como tudo ocorreu, vendo que a roupa chegou ao coxo e até mesmo o colchou ali cortou ela ao meio. Nada que adicione alguma coisa sequer ao que a gente já sabia. Só que aí depois a gente vê que a Gat está meio que pegando leve nesse negócio de botar o homem gigantão. Porque a gente vê aqui que o colchou está bem mais estérico, efeito Rodrigo Gospa. Muito engraçado o fato de que ainda é grosseiro todo o desenho, ainda tem aquele traço pesado e carregado, mas assim, como eu tinha falado, está mais simétrico, o próprio colchou está mais magro, não tem tanto aquele volume. Então talvez o Itagai esteja voltando para o seu estilo anterior de arte em si. Mas aí depois vemos que tem uma conversa onde o próprio colchou pergunta sobre o que o Hanadi ia fazer, qual o estilo ia usar, se ia usar o estilo Motobi ou se ia usar o Wrestling. Até esse momento, nada novo. Tivemos aqui quatro páginas sendo usadas para nada, não teve inovação em nada, não teve visual novo em nada. Nenhum ponto foi adicionado aqui. Mas o que a gente vê é que o Motobi continua observando enquanto o Hanadi está empolgado. E assim começa o capítulo com a gente vendo o colchou embagando e falando sobre as artes marciais relacionadas ao estilo Motobi. Arte essa que pode usar de bombas de fumaça, pode usar kunai, pode usar o fogo, pode usar de cordas para prender o inimigo. De muitas artemãs e de muitas armas para poder vencer. E ele questiona o Hanadi disso. Porque a gente sabe muito bem que o Hanadi aprendeu com o Motobi. Treinou com o Motobi. E aqui o Hanadi começa a falar que não importa se ele treinou com o Motobi ou não. Muitas coisas mudaram. Inclusive ele tenta falar um pouco sobre o Westler que ele tanto treinou e as mudanças que aconteceram. Até porque o Westler da sua época agora não é a mesma coisa. Inclusive a gente até mesmo sabe que o próprio Hanadi lutava o Westler. Inclusive foi derrotado pelo Thor. E assim ele começa a comentar isso tudo para o colchou. E o próprio Motobi também está ouvindo. Mas o ponto importante sobre tudo isso aqui é que o Hanadi está bem cortado. Ele levou um corte, está sangrando bastante ali na bochecha. Mas não está curtindo muito. Não está achando isso tão pesado para ele. Até mesmo rir para caramba. O Motobi acha aquilo estranho. E no final das contas o colchou fica no tédio. E o que ele faz é ir para cima com tudo. Atacá-lo com grande velocidade. Pulando e dando ali. Quase como uma voadora. Girando ali. E tentando acertar o rosto de Hanadi. Mas Hanadi consegue abraçar rapidamente. Mas mesmo conseguindo se esquivar do maior contato. Ainda pegou um pouquinho na sua cabeça ali. Pegando um pouco acima do olho. E sangrou rapidamente. Mas ainda assim o colchou percebe que não foi o suficiente. E parte para outro ataque. E tenta atacá-lo usando ali seus punhos. Mas quando isso vai acontecer. O que Hanadi faz é se esquivar novamente. Porém a gente sabe que Hanadi não está tendo facilidade para se esquivar. E aqui está a prova. Porque vemos na outra página. Que Hanadi começa a levar vários e vários golpes do colchou. E o que acontece? Hanadi acaba apanhando. Ele leva vários contatos ali. Enquanto ele desvia de algumas coisas. As outras golpes que foram dados são acertados. E ali ele vai tendo seu corpo completamente retalhado. Cortado. Mas mesmo assim ele ainda estava na luta. E espera um vacilo para pegar o colchou. E assim o pega novamente. Puxando pelo braço para jogá-lo no chão. Assim como fez com Hanayama. Mas na hora do impacto o que o colchou faz é a mesma tática novamente. Pega a mão no chão e com isso impulsiona para sair de perto. E lá está bem do outro lado. Importante notar que o próprio colchou chega a dizer. A falar que sim. O próprio Hanadi está muito mais forte. Ele diz que o Hanadi é melhor. Está bem mais habilidoso do que antigamente. E não sabia que o Hanadi era tão bom assim. Estava tão habilidoso como está agora. Porém algo está errado. Ele até mesmo fala que não está muito bem assim. Que alguma coisa está estranha. Mas o Hanadi disse que a mesma coisa foi tentada pelo Hanayama. E rapidamente ele conseguiu. Ou pelo menos ele fala que deu cabo do Hanayama. Isso gostando de um flashback de lá de atrás. Nem o Hanayama atual. E a gente vê que no meio dessa conversa toda. Quem se intromete ali. Quem está absorvendo é o Motobi. E até mesmo o próprio Hanada começa a admitir. Que a situação está complicada. O sangue começa a jorrar pelo corpo de Hanada. E por consequência ele começa a falar do seu estado atual. Ele está completamente cortado. Tem corte nos pés. Tem corte na perna. Na canela ali. No rosto. Nos antebraços. Na própria mão. Então quanto mais ele lutar com o colcho. Ele vai perder mais e mais. Inclusive ele até fala que as coisas estão ficando difíceis. O colcho começa a suspirar. Como que diz assim. Mas não. Eu não te avisei. Mas o fato é que o Motobi se intromete. Para aquela luta. Porque sabe que seu aluno não está pronto. Não está bom para lutar. E quando ele para tudo aquilo. O mais interessante é que na próxima página. Vemos que o Hanada quer ser persistente. Pelo que ele dá a entender. Ele quer tentar mais. Ele está tentando mudar a ideia de tudo ali. Daquele combate. Mas o Motobi dá um chega. E aí começa a falar sobre suas armas. Sobre a sua capacidade. O aluno de lutar. Esse caso aqui. A única coisa que eu fico em mente. É que talvez o Motobi faça o Hanada lutar. Com as suas armas. Mas a gente vai começar isso agora. E é isso aí pessoal. Vamos ficando por aqui. Como eu estava falando. A gente viu que essa luta foi realmente. Completamente. Desmontajada para a Hanada. Hanada só perdeu. Só levou pancada. Só teve um momento. Que o Hanada pegou ali. O colchor desprevenido. Mas depois das outras vezes. O colchor sempre estava se saindo. Inclusive. Em nenhum momento. Levou ali. Uma porrada significativa do Hanada. Em contrário ali. Do Hanayama. Que caiu no chão. E deu uma apagadinha. E depois o Hanada até mesmo se saiu. Aqui não. Não tem tempo para o Hanada se sair. Ou até mesmo. Dizer que venceu. Aqui. Ou ele vai até o final. Ou ele vai até o final. Não tem escapatória. Mas no fim das contas. Esse foi o capítulo. Eu acho que o Hanada. Mais para frente. Pode utilizar as armas. Talvez o próprio. Motobi diga. Hanada. Usa as armas aí. Porque se. Tu vai lutar contra Jack. Que coxo. Tu vai precisar. Estar ciente. Que qualquer vacilo. Tu perde um membro. Então. Eu acho que Hanada. Deveria usar armas. Eu acho que pode rolar isso. Mas. Não sabemos. Até onde vai. Porque o que eu entendi. Até agora. É que o colchão. Está muito forte. Forte. A ponto. Do Hanada. Não conseguir fazer nada. Para evitar esses. Ataques. E cortes. Do colchão. Até porque. Nem o Hanada. Nem o colchão. Consegue se destruir. Mas. Por conta dos cortes. Acontecendo devagarzinho. Um momento. O Hanada vai cair. Né. Porque vai ter hemorragia. E vai se ferrar. O que que vai acontecer com o Hanada. Qual vai ser o próximo passo de colchão. Eles vão lutar. Até se acabar mesmo. Ou. Vai ter alguma. Outra coisa. Que vai acontecer. Mais para frente. Fica aí a dúvida. Mas enfim. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo. Dá aquele like. Comenta. Não deixa se inscrever. E ativa o sininho. Para estar recebendo notificações. E esse vídeo compartilha aqui todo dia. Tranquilo? Valeu. Falou. Fui.